E eu já tô na área, ô minha gente, gente amiga de vermelho, só faltou a barba de Papai Noel, hoje quarta-feira, quarta-feira 25 de dezembro de 2019, tenho certeza que você passou um Natal de amor, carinho ao lado da sua família. Gente amiga, continuamos com a nossa retrospectiva 2019, de uma maneira rápida, ligeira e objetiva, nós estamos chegando na intimidade da sua telinha, simbora galera. E agora vamos à premiação dos melhores do Capixabão 2019, olho no lance. E aconteceu a premiação dos melhores do Campeonato Capixaba edição 2019. O evento aconteceu em um hotel na grande vitória. Terceiro ano consecutivo, eleito melhor árbitro, eu acho que eu não mereço tanto, mas a gente trabalha, faz um trabalho árduo, se dedica muito à arbitragem, deixa a família em casa, nas viagens, nos treinos, e ser eleito mais um ano melhor árbitro, fazer um jogo decisivo de uma final do Campeonato Capixaba, é gratificante demais. E o futebol Capixaba realmente merece uma festa dessa, foi um campeonato organizado e a vitória foi campeão, a vitória mereceu ser campeão. E nós fizemos uma festa porque o Espírito Santo vai se tornar um dos futebol mais fortes do Espírito Santo. Sem dúvida, foi um grande espetáculo, eu não pude estar presente, Real Noroeste e vitória, eu sei que foi uma luta ali, um a um, e disputa nos pênaltis, e é isso que anima o futebol. E o Vitória, que já vai disputar a Série D esse ano, já está garantido na Série D do ano que vem, mas eu espero que não use, espero que seja na Série C, na verdade, no ano que vem, que ele possa avançar e que o Real Noroeste possa estar na Série D. Então é muito bom que a gente tenha ânimo no futebol Capixaba, e para ter ânimo tem que ter disputa e tem que ter profissionalismo na gestão dos clubes. É isso que garante que a gente possa, de fato, ter a esperança de avançar com relação ao futebol brasileiro. Martinelli, parabéns pelo trabalho e mais um título, né? Então, é o efeito do grupo, da equipe, né? Tudo que foi planejado a gente conseguiu graças ao esforço nosso, fora de campo, né? E dos jogadores que conseguiram entender o que a gente queria passar e deu tudo certo. É, graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito bom fora de campo. A gente sabe que a matéria-prima que a gente tem também ajuda muito, né? E é verdade, você falou e havia dito também que a vida de goleiro é assim, né? O Harrison, ele estava um pouco abalado pelo gol que havia tomado, mas eu disse para ele, agora chegou o seu momento de pagar a sua dívida e graças a Deus deu tudo certo. E olha, um dos grandes destaques da equipe do Vitória no Capixabão 2019 foi o volante Igor Pimentel. Bola cheíssima, confira aí, ó. Na festa dos melhores do Capixabão, presença de Igor Pimentel. Meio campo do Vitória, destaque do time nesse Capixabão, que fala para a gente como recebeu a indicação de melhor do campeonato, hein, Igor? O reconhecimento do trabalho, ele é muito importante e coroado com o título ainda, acho que vem de uma maneira muito especial. É até complicado você falar de individualidade quando você tem um time igual o nosso como o Vitória, que teve vários destaques, eu acho que o conjunto foi maior. Mas eu acho que pela regularidade desde o começo do campeonato, eu acho que eu recebo com muita alegria essa indicação e esse prêmio. Bom, para a imprensa, a regularidade, a atuação do meio campo do Vitória foi o grande diferencial dessa equipe na competição, porque era o setor que ditava o ritmo do time. Como é que você analisa essa atuação do meio campo, Thiago, Igor e Rodrigo César? Eu acho que o nosso esquema de jogo facilitou, por ter quatro no meio, né, incluindo o Carlos Vito. Então, acho que favoreceu ali o nosso toque de bola, a questão da técnica e, lógico, o entrosamento. O que esperar do Vitória a partir de sábado no Campeonato Brasileiro? Acho que agora vem um novo ciclo, uma nova página e esperar o mesmo trabalho de sempre, o mesmo empenho, para a gente poder lutar por esse acesso à Série C. Boa sorte para você e para o Vitória que esse acesso venha. Dá uma olhada ali e dá um alô para o Ferreira Neto lá no estúdio. Ferreira, ó, obrigado pela torcida aí, tamo junto. Igor Pimentel, bola cheia, camisa 5. Esse sameuca também do Vitória foi uma sensação no Campeonato Capixaba e também no Campeonato Brasileiro da Série D. Tô levando muita fé nesse tipo esse ano de 2020, viu? E o goleiraço, hein? Alan Faria, goleiraço do Rio Branco também, foi um grande destaque no Capixabão. Olha, Ferreira, entre os premiados do Campeonato Capixaba de Futebol, o goleiro do Rio Branco, Alan Faria. Como é que você recebeu essa premiação, Alan? Olha, um momento de muita felicidade, né? Coroando o trabalho que eu fiz durante o campeonato todo. E eu fico muito feliz por essa homenagem que tô recebendo. Não só eu, também acho que todos os jogadores que estão aqui fizeram por merecer no campeonato e estão recebendo esse prêmio. Eu fico muito feliz. Qual é a qualidade que o goleiro tem que ter para ser eleito, né? Claro que a gente sabe, é não levar gol, mas muito mais que isso. Olha, pelos campeonatos capixabas que eu já fiz, sabe? Eu sempre estava batendo na trave de poder ser ou não ser o melhor goleiro do campeonato. Então, eu acho que a experiência me ajudou bastante nesses últimos anos. Vem me fazendo amadurecer bastante e melhorando a minha performance dentro do gol. Eles falam que goleiro é igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Então, no meu caso, tá acontecendo isso. Consegui ser o melhor goleiro do campeonato, mas um pouco frustrado também por a minha equipe não ter chegado na final da forma que aconteceu na semifinal. Mas fico feliz também pelo resultado que o Vitória foi campeão. Tenho amigos lá, como o Vitinho, o César, o Erasmo, o Wesley. Então, eu fiquei muito feliz com esse título do Vitória. Quais são os goleiros que você admira no futebol brasileiro e mundial, Alain? Olha, a minha inspiração foi o Zete do São Paulo, naquelas anos maravilhosas que foi bicampeão da Libertadores e do Mundial. Foi o cara que me inspirou a ser goleiro e até quando eu era criança eu gostava até de me vestir como ele e tal. E, na atualidade, eu acho o Alisson, o goleiro atual da seleção brasileira, um grande goleiro. Tá se destacando muito lá no Liverpool e eu acredito que é uma inspiração pra todos os goleiros aqui no Brasil. Passado o campeonato capixaba, qual é o futuro do Alan Faria? Esperando algumas propostas, preparando os meus vídeos lá desse campeonato pra gente ver qual que vai ser o futuro aí do Alan Faria. Mas, por enquanto, ainda tô acabando de acertar com o Rio Branco o acerto pra depois eu ver o que eu vou fazer. Aí está Ferreira Neto Papo com o goleirão do campeonato, Alan Faria. Manda um alô lá pro Ferreira. Ferreira, aquele abraço. Tamo junto, viu? E nós vamos a um breve intervalo comercial e no segundo tempo tem muito mais futebol pra você. porque aqui nós valorizamos. Tá na veia, tá no sangue, o esporte capixaba.